Agora, ó, vem comigo que a gente vai falar sobre Yasmin Brunê, viu, que ela decidiu não deixar barato as críticas que recebeu sobre a sua aparência. Olha só a foto da Yasmin, ela postou vídeo, foto com essa aparência que ela tá, ó, maquiada, cabelão, e aí muita gente criticou dizendo que ela tava magérrima, inclusive teve gente que disse que ela tava parecendo uma caveira. Você acredita? A modelo emagreceu 8 quilos em dois meses, isso aí devido à mudança na alimentação pra tratar de um lipidema e tem sido aí alvo de comentários bastante negativos, principalmente relacionados ao formato do roxo. Essa doença aí tem tudo a ver com o acúmulo de gordura no corpo, né? E aí a Yasmin, ela ficou chateada, com razão, ficou triste, né? O povo tem o costume de sair esculhambando os outros na internet e ela comentou, viu, entre aspas, impressionante como tem gente mal amada e sem noção, escreveu aí ela nas redes sociais. E aí ela terminou explicando que tá com essa doença, o lipidema, né, pra poder o povo tentar entender. Mas assim, Yasmin, meu amor, se você tá bem, tá feliz, tá se tratando, eu acho que não tem necessidade de você tá dando essa satisfação pro povo, não. Ela já participou de um reality show e no reality show ela disse que o povo tava esculhambando, dizendo que ela tava acima do peso, que tava gorda. Aí ela disse, vocês não sabem o que querem, né? Quando eu tô de um jeito, vocês acham ruim, do outro jeito também acha. Realmente fica difícil agradar a todo mundo, né?